Filhos, análise de quedas, aquele que você gosta muito. Você sabe que antes de começar, a gaia fechada informática, se seu computador travou, deu problema, alguma coisa, vamos resolver ele agora. Entre em contato. Eu tô ligado que já teve um circo que entrou em contato, então não estamos de ligada total. É assim que eu gosto, é assim que necessito e é assim que nós estaremos fazendo tudo o que a gente precisa fazer. Perfeito? Bom, seu e-mail, vamos analisar e já era. Mas, ô, vocês estão demais. Olha aqui, ó, caramujo, putz. E aí, entre brancas eu vejo aqui, mig e soldos. Então assim, é comida de caramujo, solda, mas aí vem aqui, fala feio, me chamo Nando Passos. Quer dizer, é um andarilho que come caramujo e faz solda. Você entendeu a pegada? É essa. Nando Passos Largos. Estava em minha Quebrazinski, tem bom gosto, Kazinski, sabe o que tá fazendo. Dá pra saber que, dá pra ver, é nítido que sabe. Que me deu três alegrias. Uma quando eu comprei, a outra quando pegou fogo e a outra quando eu vendi. Você vendeu chamuscado? Você arrumou isso aí. Bom, enfim. Eu tinha recém pegado a Brava e estava indo a uma cidadezinha vizinha trocar os pneus. No meio do caminho, um doguinho vidalouco atravessou a rodovia e eu acertei ele em cheio, com as duas rodas da motoca. Não teve chance de reação pra desviar. Só lembrei de não frear no primeiro momento e depois que a moto estabilizou, alicatei o freio com a moto reta. Enfim, sonhos daqueles. E o doguinho saiu vivendo da Silva. Creio que se alicatei o freio já no primeiro momento, era chão. Desculpa a péssima qualidade do vídeo, era a que eu tinha no momento. Sou grande fã, parabéns pelo meu trabalho, hoje estou com uma F800R, aprendendo a cada dia mais. Abraço, Nando Passos de Barra Velha, Santa Catarina. Nando, grandes passos pra você, grande abraço, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Fica com o vídeo. Bom, a qualidade da câmera está igual a qualidade da moto, então está tudo no esquema, está tudo boneco. Luísa? Não, então, eu ia te falar agora, não tem nada a ver comigo isso aí que está acontecendo dos cachorros, viu? Eu, inclusive, eu não sei, o pessoal está, eu não sei o que te falar. Realmente, está difícil. Eu vou, bom, eu vou dar um jeito aqui, mas fica tranquila. Hum, ou porra, ó, ô, 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 ô Nando vem cá, falar que ele saiu vindo da Silva, fala pra mim. Então, se ele já era um basselho, ele virou, né? Um basselho round. Ficou com sete metros e meio de cachorro agora. Mas, enfim, bom, eu espero que o cachorro tenha saído bem mesmo, porque... Vocês, macabam com os cachorros. Não sei o que fazer, mas Luísa já ligou, não está achando que sou eu que estou ontem cismantar cachorro agora, caraco. Senão eu vou ter que fazer um canal só pra botar cachorro, aí já viu. Quando você lê esse nome aqui ó, Fabrício da Luz, você já sabe que é um vídeo, na palma da mão, exatamente, você sabe que ele sabe onde ele tá e o que tá fazendo, o que ele tem, é isso aí, então tá aqui ó, segue mais um vídeo, quase na palma da mão. Au! Você tava usando o Super Corsa, SC na frente e SP atrás. Hum, não sei se você não tinha me falado, não sei se você não tinha me falado, mas ainda é passável, é passável, tudo bem, tudo bem, passável, 28 anos ali, tá, já tá, frio ainda? Olha, nossa, Fabrício, nossa, Fabricinho, 28 anos na frente e 27 anos atrás frio. Fabricinho, como que é a calibragem na palma da mão, fala pra mim, é 29 quente e 25 atrás quente na palma da mão. você entendeu? Ó, eu vou colocar aqui pra você de novo. tá pegando essa aqui. Ó, 29, PSI, gate, certo? Na traseira, 25 PSI, quente. Isso é medida na palma da mão pra você, tá? Bom, dá uma analisada no luxo aí no vídeo pra nós e mande um salve pro loucos por motos, é nóis, salve, abraço, Fabrício, fica com o vídeo aí, dá uma olhadinha. Dá uma olhada aqui do lado. Ele me mandou um direct, aí a primeira coisa que eu perguntei, né, isso é Corsa, né? Ele falou, como é que você sabia? Porque se fosse o rosto 2 aqui, ele tava até agora escorregando, e já tinha catapultado, já tava outro vídeo, igual o primeiro vídeo, na palma da mão. Então quando eu falo pra vocês que o Super Corsa é uma mãe, é isso, entendeu? Olha só, pneu gelado, inclina tudo, aí fala R3, não tem força. Toma e vai. Aí, ó aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é Super Corsa, filho. Ó, inclina mais, tá vendo? Aí a hora que inclina mais também, vem acelerando, vai fazer o cotoco, vai fazer não sei o que. E, ó, hum, e já era, entendeu? Se é um rosto 2, era aqui, ó. Hum, filho, vê o que que é essa lousa amarela aqui, que eu não sei o que que é. Tá bom. Dá uma olhada aqui, ó. O giro já na casa do capeta. Aí assim, você inclina, você diminui o diamante da roda, também já ganha giro. Então, acelera mais ainda, aí não tem jeito, entendeu? É pedir, né? Ó. Se liga. E olha o dispositivo. Olha o dispositivo da Chitin. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Não tem nem mais RPM aqui. Toma. Entendeu? Olha lá. Olha aqui, ó. Vou fazer a foto, a picture, desce, né? E aí já era. Então, filhos, é o seguinte, ó. Por mais que seja R3, qualquer moto. Engrenou demais, acelerador de menos. Vocês tem que estar sempre trabalhando essas duas forças, entendeu? Então, lembra de um vídeo que eu mostrei o ângulo de pneu? É, como que é, olhando a hora que ele deforma. Vou colocar esse link aqui embaixo de novo. No final desse vídeo na Arqueda, eu vou sugerir esse vídeo pra vocês. Então, é assim, ó. Você vai inclinando, vai diminuindo o contato. Então, não tem como você ser agressivo aqui. Por quê? Porque não tá sobrando aderência pro acelerador. Tá sobrando aderência pra inclinação. Pra copiar. Então, conforme vai aumentando aqui, vai diminuindo. Quando você vai subindo, você vai aumentando o contato, você vai reacelerando. Por isso que acontece o quê? Aquele... Por isso que eu falo assim, ó, vai acelerar, vai levantando a moto, né? Se não vai levantar, aí assim, às vezes você vê o cara fazendo o oito com o acelerador mantendo, não crescendo, porque ele já vai crescer naturalmente conforme vai inclinando mais ou menos. Então, existe um certo ponto onde você limita com pêndulo no chão, pra você conseguir acelerar um pouquinho mais ou um pouco menos, mas não é na inclinação máxima na moto. Quando você inventa de colocar cotoco, caraca, alguma coisa, você tá trazendo a inclinação máxima. Na inclinação máxima, não tem aceleração. Ela é gradual. Aí, conforme você sai do máximo, você reacelera. Se não dá isso aqui, não tem jeito, tá? E isso aqui é super costa. Qualquer outro pneu teria sido lona, tá bom? Vamos pro próximo vídeo e cuidado aí com esse negócio de inclinar demais e querer acelerar junto. As motos não aguentam, elas escapam. E aí, assim, as que tem controle de tração, às vezes, até entrar, dependendo de como você dá a patada, você pode tomar uma escorregadinha, dar aquela saída e volta e te joga pra contramão. Então, vou ter que tomar cuidado. Posso me ver. Bruno Matarelli. Fala, Durval, beleza? Estou mandando pra você a minha queda. Fiz merda. Só me ajuda e me fala o que eu fiz de errado aí. Quero ver se você tem a mesma percepção que eu tive. Valeu. Da próxima, arruma uma câmera melhor. Perão Supercorsa 3325 quente. Luxo. 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 Fica com o vídeo. A única coisa aqui, filho, é que eu não consegui reconhecer a pista, tá? E o Supercorsa, o que que é? SC, SP... Só pra gente ter uma ideia, mas a calibragem tá luxo, independente disso. Beleza? Vamos lá. Aqui eu acho que é a estrutura, né? Passou com o colete. Não sei se o cara tá com uma mochila, mas é um colete, né? Controle deixando atuando no 1. Entrega full. Tava meio friar a caída pra ver que o tempo tá meio... Temperatura 70 graus. Tava quente mesmo esses pneus, filho? Ô, filho, só uma observação aqui. Se a moto tava 70 graus, esse pneu tava quente mesmo? Tava no cobertor de pneu? Tava no cobertor de pneu, tá quente. Se você saiu 70, eu não sei se tava tão quente esse pneu aí, hein? Porque... tô achando baixa essa temperatura, mas tudo bem. Vamos lá. Falta ficar um pouquinho mais perto da zebra. Não tem redução, filho? Terceira marcha? Pô, vamos lembrar de Dublin. Vamos voltar para Dublin. Ó, filho, primeira coisa que eu já sei estranho aqui... Vamos lá. Tem vários erros aqui, tá? Não só não. Primeira coisa é que não tem redução de marcha. O RPM aqui não tá tão alto. A 6.36, diferente da outra, da 6, no 6, do 6 ao 8, ela já funciona muito bem. Uma redução aqui ia ajudar a deixar esse giro mais alto, entrar como se fosse um freio traseiro, deixar a moto mais equilibrada, mais firme no chão, com mais tração, mais aderência. Certo? Aí, o que acontece? Essa curva aqui, eu vi que ela é meio que um V, né? Apesar dela ser um quadrado, olhando ela aqui assim, ela é um V. Então, morde essas erros, esparrama um pouco, volta e fecha essas erros aqui. Só que, nisso, você tá inclinado. Parece, sabe que curva isso aqui? As duas últimas do Velocitar. E ali, o que você tem que fazer? Você vem, você dá uma redução, certo? Naquela, por um acaso, que não tem uma reta tão grande dessa. Você dá um golinho e entra daí com o freio, pra poder posicionar a moto um pouquinho e reacelera, né? Então, aqui, você tem a frenagem já. Então, você precisa reduzir uma marcha pra poder encaixar a moto, certo? Pra daí fazer o quê? Aquele passo de curva, deixar ela caminhar, deixar ela rodar, pra daí você encaixar ela e aí voltar a reacelerar. Só que, esse encaixar a moto e voltar a acelerar, você tem que ter um pouco de RPM. Você tem que ter uma atração junto com você. Por quê? Porque senão a moto fica muito leve, você inclina mais, você perde a aderência e aí, a hora que você vai dar a mão, ela escapa, porque ela não tem mais força de motor pra continuar guiando ela com a roda traseira, pra você poder apontar a dianteira. Ela tá numa marcha muito longa, ela fica pesada, tá frio, e aí, ela perde a aderência e fecha a frente e vai embora. Então, você precisa ter uma redução, precisa ter um pouquinho mais de velocidade pra poder trabalhar a moto e levar ela com o acelerador e, como é que você não consiga com o acelerador, aguardar o que você consiga posicionar, não inclinando muito mais, mas sim por velocidade de curva, entendeu? Então, aqui foi uma série de fatores aqui. Então, diferente do velocitar, eu tenho uma reta pequenininha, então, eu dou lá um gás, né, freio e encaixa ela na zebra. Solta o freio, olhei lá a zebra, começo a reacelerar e com o acelerador eu posiciono ela aonde eu preciso ir. Aqui, na frenagem, o que que eu faria? Freio em terceira. Segunda... Soltei o freio, agora que eu grisquei a zebra, deixo ela esparramar um pouquinho, encaixei, levanto um pouco, volto a reacelerar e miro a zebra. E não tentar puxá-la mais porque tá espalhando e porque tá sem aceleração, porque aí a frente fecha mesmo e já era. E aqui, eu acho que antes da frente fechar, você pode até ter sentido ela escapar um pouquinho de traseira. Aí deu um pequeno escorregazinho assim, perdendo a aderência e aí fechou a frente. Então é isso aí, o erro pra mim aqui foi falta de redução, inclinação demais, um giro baixíssimo e aí perdeu a aderência. ó... Ó... Cai, ó... Tá vendo? Cai e você não consegue acertar. Ó... Aqui você acelera e tal... Agora... Hum... Ó... Reduz uma... Hum... Bordeiro essa zebra, começa a reacelerar e vai embora. Você não reacelera, ó... Você cozinha o galo. E aí tá inclinando, ela vai embora. Foi isso aí, filho. Não sei se te ajudei, foi isso que eu senti, daqui assistindo o seu vídeo. Você me fala se eu acertei um pouco? Tio Guedinha. Vamos pro próximo. Filhos, saideira. Bial Alcântara, salva e durma, beleza? Tomei esse susto de um luxo que tive com uma Ninja 300 em Capuágua. Tava me acostumando com a moto ainda e deu nisso. Calibragem 28-27 quente. Super Corsa. PS, eu ensinei o power slide para o Eric Granado. Maravilha! Vamos ver então isso aí. Fica com o vídeo. O filho, esse ângulo aqui se deixou só para opulsificar você, né? Fala uma coisa para mim. Que bota é essa, filho? Como que atualizaram você dar com essa bota aqui? Quem deixou, filho? Filho? Você é uma arma, viu? Você é uma arma carregada. Só toma muito cuidado. Filho, ó. Acho que a gente tá falando de bota. Tem essa aqui que eu gosto muito, ó. Da Solomon. Salomon. Não sei. Ela é um Gore-Tex e tal, impermeado. Uma bota bem interessante, tá? Pra usar assim, no rolê, em capoava e tal. É legal essa aqui também. Se, caso você não gostar de bota, tem esse aqui também, ó. Um que eu gosto bastante. Ele vem bem leve também, esse tênis aqui, ó. New Balance. Bacana. Novo balanço. Um tênis bem legal. Esse é bem interessante também. Porque assim, essa... Isso aqui tem nada a ver, mano. Um pouco desconfortável, duro. Bosta do caralho. Isso aqui, mano. Esquece. Isso aqui é horrível. Maravilhoso, viu? Perfeito. Eu quero dar parabéns pra você já e pro pessoal do Trackday que liberou também. São dois parabéns aí. Certo? Ninguém erra sozinho. O erro é em conjunto. Tá bom? Eu não se sinta triste pra assinar. Eu? Eu? A culpa é minha. Não! Tem mais gente junto com você. Fica tranquilo. Mas por só você tava com o Bell, né, filho? Que o Bell, pelo menos... É... Você ficava sem pé se precisasse. Mas ele ia tá com a cabeça no esquema. Entendeu? Pelo menos no capacete você tá um luxo, filho. Tá? O macacão não comeu falar. Não sei. Mas tá bom. Tá de macacão pelo menos. Deixa eu ver aqui de novo. Pessoal, quem tá me acompanhando agora, tá entrando no canal, tá aprendendo... Sabe aquela dica da autoescola? Freio é o traseiro? É isso aqui que acontece quando você confia só no traseiro, ó. E lançar, né, irmão? E lançar pra cima. Obrigado. Só faltou lançar, irmão. Porque o que você fez aqui... Olha, filho. Pelo amor de Deus. Redução normal. Porra, velho. Para, para. Cês têm que... Cês têm que parar de inventar, velho. Cês ficam... Cê entende porque às vezes a internet é um crime? Cê entende? Cês assistem lá. Cê tem que parar. Aí dá um instalo pra falar assim... É assim. Eu vou fazer. E tipo... E inventa, mano. Não existe sobrecarregar um freio traseiro assim, filho. Tipo... Sabe? Vamos tranquilo. A ninja, ela não tem embeagem deslizante. Então pra você conseguir fazer isso, o que que cê tem que fazer? Deixar pelo menos meio embeagem. Trabalhar um pouquinho aqui pra deve-se acionar. Se você mata toda embeagem e vem com ela totalmente morta, apagada, cê tá só ali, ó. Chega uma hora que cê não consegue ter esse feeling tão preciso assim pra poder falar Ah, tô mais, tô menos. Por quê? Porque cê tava aqui, ó. No meio da moto, cê não tava nem posicionado já pra atacar a curva. E aí o que que acontece? Ela fica assim, ó. Vem, volta, vem, volta. Ela fica sambando. Então quando cê for fazer um slide, alguma coisa. Primeira coisa. Se posicionar já, preparar o quadril pro lado que está a curva. Certo? Por quê? Porque daí quando cê forçar, ela realmente vai ficar só indo pra um lado e vai ficar quieta. Segundo ponto. Se tem embeagem deslizante ou não tem, trabalhar. Não dá pra soltar ou simplesmente apagar a moto inteira e vir com o freio. Por quê? Porque uma hora ela vai aderir e vai te lançar. É que a ninja, aqui, cê tava numa velocidade mais baixa, aí você soltou, cê deu aquela bambeada, viu o que ia acontecer, mas podia ter sido um final muito triste aí, tá? Machucado. Então, filhos, não inventa de querer ficar dando slide carregando no fio traseiro. Cê se machuca. Chega uma hora que ela te ejecta. Entendeu? Então assim, filho, trabalha a embeagem, posiciona o quadril, aponta, daí você trabalha um pouco o fraseiro e vai embora. Põe uma bota decente, pelo amor de Deus, tá bom? E aí, o resto é curtir o Trackday, que a Ninjinha 300 é um tanque de guerra, uma moto luxo pra brincar e diverte bastante. Maravilha? Bom, filhos, espero que vocês tenham gostado desse análise de queda, é nozes total e aguardo os próximos. Não é isso? Deixa o like, ativa o sino e se inscreve. E obrigado, filhos, que mandam os vídeos aqui. E os puxões de orelha são pros seus bens. No caso, a sua moto, a sua casa, não, tipo, é pro seu bem, entendeu? É que eu quis fazer um plural pra todo mundo e aí, tipo, pra não falar que é específico pra um. Não, é pra todo mundo. Eu quero vocês pilotando luxinho. É isso, tio Guedinha. Beleza? É nozes. Um beijo em todo mundo aí. Ai!